Militares destroem instalações de apoio à atividade de garimpo ilegal em Roraima. Fluxo de veículos é liberado em ponte militar móvel. Eu sou o Tenente Girardi e você acompanha o Destaques da Semana. Nos dias 11 e 12 de agosto, o Comando Operacional Conjunto Catrimani 2, em coordenação com a Casa de Governo em Roraima, desencadeou a Operação Integração 1, com o objetivo de combater o garimpo ilegal na área indígena Yanomami. Além de reforçar a presença do Estado na região, as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública realizaram apreensões e inutilizaram instalações de apoio à atividade de garimpo, além de cassiterita extraída de forma ilegal da terra indígena Yanomami. Foram destruídos motores de sucção, geradores, barracas, transformadores, lavadoras de minério e, dentre outros itens, mais de 13 toneladas de cassiterita. O Exército Brasileiro realizou na região oeste do estado do Paraná um exercício de adestramento e capacitação de seus militares, a fim de obter a Certificação como Força de Prontidão, tropa em permanente disponibilidade para emprego. O exercício simulou uma situação de combate envolvendo cerca de 1.400 militares e mais de 270 viaturas, com destaque para as viaturas blindadas de transporte de pessoal Guarani. Na oportunidade, influenciadores e acadêmicos de três universidades puderam acompanhar o apronto operacional do exercício como parte das atividades do programa Conheça o Seu Exército. Quartéis da região também foram visitados por eles. A tropa brasileira, que desembarcou nos Estados Unidos na última semana, passou por uma fase de adaptação e recebeu instruções complementares junto ao Exército dos Estados Unidos. Nesta semana, tiveram início as atividades da Operação Core 24. Dentre as principais atividades que serão desenvolvidas pelos militares da Amazônia estão a progressão tática, marcha, ataque e deslocamento aeromóvel. Foi liberado o fluxo de veículos na ponte militar móvel instalada entre os municípios de Lageado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O teste, realizado no último domingo, foi bem-sucedido e o trânsito foi liberado no final da tarde. Militares do Exército Brasileiro permanecem no local, realizando a manutenção da ponte e a orientação aos motoristas. Os alunos do curso de navegação fluvial concluíram a fase de emprego das embarcações táticas. Nesta etapa, eles aprenderam a operar e comandar frotas de embarcações de combate, muito utilizadas nas fronteiras norte e oeste do país. Foram realizados procedimentos de infiltração e ex-filtração fluvial, com simulação de contato com o inimigo e utilização de armamentos de uso coletivo. Foram realizados tiros embarcados, diurno e noturno. O comandante do Exército, o general Tomás, presidiu a cerimônia de passagem de comando do Comando Militar do Norte. O general Vendramin assumiu o cargo que era ocupado pelo general Guilherme. A solenidade foi realizada na terça-feira, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva. O Destaques da Semana fica por aqui. Continue ligado nas nossas mídias sociais para saber tudo o que acontece com o nosso Exército. Até a próxima! Tchau!